Olá, sexta-feira, 17 de março, o blog do Vitão a gente tem para todos os gols, Copa do Brasil, Liga dos Campeões da Europa, os Fluminense chamam de Champions League. Paulistão, o que você quiser. Vamos começar sobre os jogos da Copa do Brasil da Libertadores da quinta-feira. O Santos teve dificuldade para ganhar do The Strongest na zeritude do nível do mar em Santos. No primeiro tempo ruim, difícil, o jogo equilibrado, o Santos nos acréscimo, um golaço de falta do Ricardo Oliveira, o primeiro gol do Ricardo Oliveira no ano e no lance da falta, o volante do Strongest foi bem expulso e no segundo tempo com um jogador a mais foi fácil para o Santos, que fez só 2x0, mas que poderia ter feito 2, 3, 4, enfim, o jogo foi definido no primeiro tempo. Já o Corinthians, hein? O Corinthians que tinha ganho em Cuiabá do Luverdense por 2x0, jogou classificado, né? Sabia que ia se classificar e Taquera podia perder por até um gol, fez 1x0 com o Jô e no segundo tempo ainda teve alguma chance, mas conseguiu tomar o empate do Luverdense. É uma vergonha. Não pelo futebol, o Corinthians teve posse de bola, criou muito, mas se não criar e tiver posse de bola com o Luverdense, Taquera vai ter contra quem, cara? Mas mesmo assim, num lance fortuito de azar do Pedro Henrique, a bola foi desviada, cedeu o empate 1x1, mas isso zera tudo, né? E está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos para os palpites do Paulistão agora? Sai Libertadores da Copa do Brasil, vamos para Paulistão. O São Paulo, né? O São Paulo amanhã joga com o Ituano no Morumbi. O São Paulo que foi vazado em todos os jogos da temporada. Na defesa do São Paulo é um horror. E para esse jogo deve jogar Renan Ribeiro. Assim, dele já não deu conta, a Cidão não deu conta, agora vai Renan Ribeiro, que já não deu conta ano passado. Rogério Senna já chegou à conclusão, não sei se ele disse ou não, mas qualquer pessoa que vê futebol, enxerga e entende um pouco de gol, ele já entendeu que o São Paulo não tem um goleiro digno da sua história, tem que contratar alguém rápido. Enquanto isso, vai jogar o Renan Ribeiro, tendência que o São Paulo ganhe esse jogo e tome seu golzinho tradicional, 2x1 São Paulo. No domingo, clássico. Até que enfim, um clássico no domingo no futebol paulista, mas não vai ser às 4h, 6h30. Santos e Palmeiras na Vila. Esse clássico, além da rivalidade valer para os dois e para o Palmeiras, vale de verdade para o Santos. O Santos que precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito, porque não depende só de si para classificar, já que não tem confronto direto. E se perde esse jogo em Minasol e Ponte Preta Paz, o resultado do Santos fica praticamente fora das quartas de final, o que seria uma vergonha para o atual bicampeão paulista. Então, o Santos jogando em casa, precisa ganhar o jogo. Precisar e querer não é poder, está com cheiro de empate. Esse jogo é um palpite, é um a um. Embora o fator campo e torcida única sempre ia dar uma força a mais nos clássicos, como eu falo em todos os clássicos, eu lamento a aberração da torcida única. Então, foi um palpite um a um. E o Corinthians, o Corinthians que empatou com a do Verdense, um a um, como foi dito. O Corinthians, o rei do um a zero, acho que vai repetir o placarar na cara contra a Globiária. Um a zero, Corinthians. Mudando rapidamente o assunto para a Liga dos Campeões. Nessa sexta de manhã teve sorteio. E o sorteio deu um grande jogo, que poderia ser a final da Liga dos Campeões. Bayern e Real Madrid. Enfim, o Real Madrid decide em casa, é um jogo muito, muito sem favorito. Dois times estão jogando muito bem. Mas se tivesse que apostar, acho que está um pouquinho mais para o Bayern. Um outro jogo que chama muita atenção, Barcelona e Juventus, com a decisão também na Espanha, na Cataluña. Enfim, Juventus é disparado o maior time da Itália, o mais importante da Itália, o melhor time da Itália. Mas o Barcelona, que meteu seis no Paris Saint-Germain, chega embalado e o Barcelona, além de camisa, costuma ter um apito. A Juventus costuma ter um apito na Itália, mas na Europa costuma pender para a Espanha. Vamos ver. Eu acho que esse confronto, embora esteja um favoritismo do Barcelona, não é uma barbada, enfim, pela camisa da Juventus. Recentemente fizeram, inclusive, a decisão da final da Liga dos Campeões. Eu acho que dá jogo aí. Eu tenho preferenciazinha pela Juventus, mas acho que vai dar Barcelona. O outro jogo envolvendo times da Espanha, o Atlético de Madrid. Olha o Atlético, deu sorte no sorteio. O Atlético que costuma dar azar, para chegar em final tem que pegar Bayern, Barcelona, Real Madrid. Dessa vez pegou o Caçula Leicester. Não vai decidir em Madrid, vai decidir na Inglaterra, mas mesmo assim é um confronto melhor. Em umas quartas de final, eu queria querer o quê? Uma chance grande do time colchoneiro de Diego, Simeone, avançar. Eu tenho uma certa simpatia pelo Atlético de Madrid. Eu trouxerei para o Atlético de Madrid passar, que é o time do povo de Madrid. O time que lutou contra o... Já que o Real Madrid é o time do franquismo. Bom, isso é na hora da história. E no outro confronto, Mônaco e Borussia. O Mônaco, que tem uma torcida gigante. O príncipe, duas princesas e um outro lá. Torcida, enfim, mas tem um time importante. Jogou muito bem contra o Manchester City, o Fabinho, o brasileiro volante. Mas eu acho, Borussia, pela torcida que tem, pela muralha amarela, vou torcer para o Borussia, para ter uma final, umas semifinais mais legais. Então, esses são os meus palpites. Atlético de Madrid, Borussia, Bayern e Barcelona. Embora prefira que passe o Juventus, tá certo? Veremos. Agora, como saber fazer as coisas? Um simples sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Movimentou o planeta bola inteiro. Todo mundo parou para assistir, acompanhar, discutiu. E aqui vai ter um clássico domingo às seis e meia da tarde, né? É isso. Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão. É tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.